Mamãe, sua barriga está ficando tão grande Bem, faltam apenas 4 semanas, na verdade, o bebê tem mais ou menos o tamanho desta bola É tão engraçado, o que o bebê fez o dia todo na sua barriga? Acho que ele só come e dorme até estar pronto para sair Eu gostaria de ser um bebê de novo Por quê? Ser mocinha é tão divertido, você basicamente só brinca o dia todo, você não trabalha O que quer dizer? Eu faço vídeo no TikTok todo dia Só para avisar que o tio Jerry disse que eu sou a mais bonita da família Ok, eu não me importo Então como você se sente sabendo que você é feia? Talvez eu seja feia, mas quer saber pelo menos eu faço parte dessa família O que você quer dizer com isso? Por que você acha que todo mundo diz que você é a mais fofa? Porque eu sou mais bonita, obviamente É porque você é adotada sua boba O que? Eu não queria te dizer assim, mas você pediu isso Oh, não pode ser verdade, você está mentindo Não estou mentindo, você se lembra de ter saído da barriga da mamãe? Não, e você? Claro que você não se lembra, bem eu me lembro, sabe por quê? Eu sou a filha dela, ela tem fotos comigo quando eu era bebê Eu ajudei ela a fazer o Photoshop Então por que ela não me disse até agora? Não sei, vai perguntar, mas ela não vai confessar de qualquer maneira, ela provavelmente vai mentir pra você Não é, ela pode ser bonita, mas ela é bem estúpida Natália, precisamos conversar sobre suas notas Por que estamos tendo essa conversa? O que você tirou em matemática neste semestre? O matemática, eu tenho 10 Eu não acredito nisso, me diga o que você realmente tem Então você acha que eu estou mentindo, aqui está o meu boletim Deixe-me ver isso agora O que ele diz? Diz que matemática você tem um 10 Então agora você tem que admitir Mas você poderia facilmente ter falsificado Como vou falsificar um boletim inteiro? Vou ligar para sua professora e perguntar o que você tem Alô? Alô, eu sou a mãe da Nat No que posso ajudar? Só quero saber o que minha filha aprende na sua aula de matemática A Nat é uma aluna ótima Sério? Sério, ela é uma das melhores alunas da minha sala Ah, obrigado professora De nada, tchau Como foi mamãe? Parabéns por tirar um 10 em matemática Oh, obrigada mamãe Natália, quando eu chegar em casa É melhor você ter lavado a louça E quero que você lave a roupa e esfregue o chão E pinte a casa toda Eu quero a casa brilhando Oi Laurinha, você comeu hoje? Não mamãe Oh meu amor, vou te mandar 200 reais Compra um sanduíche para você comer Obrigada Me avise quando estiver voltando para casa Para que eu possa preparar um banho para você Ok Te amo Ela é sua amiga falsa Natália? Mamãe, desculpe a amiga Meu Deus, que cheiro é esse? Vamos na cafeteria, ok mamãe? Ok, eu vou junto Seis horas e meia depois Então a amiga sabe aquela fofoca Meu Deus, o cheiro veio da boca dela Vamos ver desse jeito Filha, que cheiro é esse? Que cheiro mamãe Espera Aqui está lá Meu Deus, que família louca Natália, o que aconteceu com o seu rosto? Uh, nada Eu só fui atacada na escola Minha filha foi atacada na escola? Sim Olha mamãe, tudo bem Nós não precisamos Não, não está tudo bem Nat, nós vamos resolver isso agora Não, eu não quero envolver a escola Quem disse que estávamos envolvendo a escola? O que? Você quer saber o que eu fazia na minha época? Se algo assim acontecesse? Você tinha uma boa conversa com seus pais? Não, nós descobriríamos onde eles moram E depois eu ia lá Você está dizendo que devemos andar pelo bairro? Eu estou dizendo que você vai descobrir onde essa menina mora E você vai ensinar uma lição a ela Neste momento, eu prefiro apenas envolver a escola Entre no carro, vamos encontrar a casa dessa menina Espere um minuto, você está falando sério Eu nem sei onde essa menina mora Bem quem bateu em você na escola para começar É a Sofia, a palhaça da turma Eu conheço os pais dela Eles moram a dois quarteirões daqui Pegue, essa é a sua arma Essa é a sua arma? Hã? Você tem o poder agora filha Vamos logo Eu tenho três alunos que estão me dando problemas Tudo bem, vou falar com eles um por um Por que você está aqui? Eu joguei uma cadeira em uma criança durante a aula Você poderia ter machucado aquela criança Ele está bem? Sim, ele está bem Apenas era a concussão Tudo bem, vou deixar você ir embora Com um aviso Por que você está aqui? Eu fiz a professora chorar durante a aula Eu vejo professores chorando o tempo todo Por que você está aqui? Oh, acabei de sair da sala de aula sem um passe de corredor Você saiu da sala de aula sem um passe? Sim Detenção O que você quer dizer? Vou deixar pancadaria na escola Mas não ter um passe é imperdoável Nem é minha culpa, a professora não me deu um Oh, sério Então vou chamar sua professora aqui agora mesmo Tudo bem, diretor, estou aqui Quem morreu? A Alice falou que você não deu pra ela um passe antes dela sair Claro que eu não dei Isso é estúpido Mas é uma regra a todos O aluno precisa de um passe antes de ir embora Eu preciso fazer xixi Espera aí, quem está usando o meu banheiro favorito? Ei, sai Isso é bom Pare de peidar e sai logo Eu preciso fazer xixi Vai usar o outro banheiro Oh meu Deus, ela me ouviu peidar Sai logo, esse é o meu banheiro favorito Eu preciso fazer xixi Vai em outro banheiro Banheiro é tudo igual Me deixa fazer cocô em paz Você vai sair ou não? Não Eu não vou sair Eu só vou usar o outro banheiro Porque o seu cocô está com cheiro de carniça Ela parece tão triste, oh meu Deus Nath, o que você tem? Nath, você está bem? Sim, eu só estou cansada Você tem certeza que está bem? Oi Nath, querida Você precisa ir à enfermaria? Não, professora Joana, estou bem Obrigada Você parece que está tão mal Oh, ela está chorando Não se preocupe comigo Vocês não vão entender Há algo Que eu possa fazer para ajudar? Não, eu acho que nunca mais serei feliz Acho que estou perdendo a voz Estou aqui se precisar de alguma coisa Tenho salgadinhos na minha mesa se precisar Obrigada, professora Joana Eu juro Que é melhor você não estar fingindo Eu estou muito triste Você é tão feia, pode parar agora Eu sabia Não vou te dar carona depois da escola Que tal isso agora? Não Hoje eu vou reclamar para o pai da Nath Sobre seu mau comportamento na minha aula Oi professora Joana Oi Nath, cadê seu pai? Estou aqui para conhecê-lo Oh, meu pai está calçando os tênis de corrida O que? Mas está é uma reunião online Por que ele tem que usar tênis? Então, ele teve que usar tênis de corrida Para poder correr todo o caminho aqui Calha a boca Isso é uma reunião de pais e professores Tenha vergonha Tudo bem Então ligue para os seus pais O que? Eu sou sua professora ou você é minha professora? Olha professora Joana Você deve tirar essa dúvida agora Para não restar dúvidas de quem é a aluna E quem é a professora Meu Deus, quando vai acabar essa reunião Vou enlouquecer ficando com essa menina Está bem Vou me despedir agora Já vai tarde Não se atreva a voltar de novo É assim que você cumprimenta o pai de seus alunos, professora Joana Sinto muito Sua filha é tão chata O que? É Bem-vindo, senhor Dimas Obrigado, obrigado Pai da Nath, sua filha é uma aluna incrível Ela nunca sai com os amigos durante a aula Bem filha, estou orgulhoso de você Obrigado papai Ufa, deixa pra lá Eu ia contar pra ele que em primeiro lugar ela nunca vai a nenhuma aula mesmo O que? Você está mentindo? Não, senhor Aposta, fala bosta, fala aqui, vai pegar pego Nath pega seu caderno pra fazer lição Ok mamãe, mas eu tenho uma pergunta Vá em frente Mamãe, o que é a fotossíntese? É uma foto Meu Deus, começou Nath, você começou de novo De onde vem essas perguntas? Da minha mente mamãe Me responde e para de reclamar Hã? É o processo das plantas Como assim? Elas trabalham? Ai meu Deus, você vai pra escola pra quê? Hein menina? Eu ainda não aprendi isso mamãe Aham Eu tenho mais algumas perguntas Como o universo pode ser infinito? Hã? Meu Deus, que pergunta é essa? Que o sol é tão grande e não há humanos vivendo ali Menina, da onde você tira essas perguntas? Por que o sol brilha mamãe? Porque Deus quis assim Como as estrelas chegaram ao céu? Meu Deus, o que eu respondo? Que a lua não cai Essa eu também queria saber Por que o céu é azul? Chega Natália Você deveria saber de tudo isso Concentre-se mais nos estudos Assim você vai ter todas essas respostas Você é inteligente Até sabe a tabuada inteira Concentre-se mais em seus estudos Você conhece o Ari? Não, eu não conheço Eu sou o Ari E tô nem aí Não vejo a hora de acabar a aula A escola foi horrível hoje Você viu o quanto a Nath comeu? Eu vi Ela fala igual a uma porca falante Elas estão falando de mim Falando nela me faz lembrar que eu preciso ir no banheiro Assim, eu também preciso Oh meu Deus, eu acho que eu deveria ir embora Você viu a camisa brega dela? Eu acho que era uma porcaria Os pais dela deveriam ter chamado ela de Nath Cagona Oh my God Sim, haha Haha, agora vamos Oh meu Deus Aê, bem vocês duas são umas nojentas Eu gravei tudo, vou colocar seus peidos no TikTok Ah, eu também Aposta, fala aposta, fala aqui, vai pegar pego Hoje eu vou expor algumas interesseiras Ei, posso te ajudar? Não, por favor Porque você não vai embora Uau, ok, vou no meu carro Ok Oh uau, este é o seu carro legal Sim, você quer uma selfie com ele? Oh meu Deus, sim Ok, diga interesseira Interesseira? Você só gosta de mim Porque agora você sabe que eu sou rica Eu não sou interesseira Sim, você é Agora eu vou te expor Vou ligar a TV Isso sim Bebezinhos delicados Que acabaram de nascer Ai, essa boneca só me segue Oxe A luz acabou O que foi isso? Porque foi isso Meu Deus, Mega Você dança TikTok? TikTok Espera, vou te gravar Seis horas e meia depois Olha, Mega, você ficou famosa Uau Se eu te ajudar a gravar, você não mata mais ninguém Ok Uau, Mega, você ficou famosa Natália, você viu a Alice e a Laura? Não, mamãe Ah, ok Ok, Mega, já volto Netinha, porque você está gritando Vovó me ajuda Sai de perto dela Obrigado, vovó Agora vou queimar essa boneca Não Nat, você não vai vir para a escola hoje? Ah, não Não estou com vontade Vou ficar em casa Hoje não é o seu dia? Sim Amanhã eu vou Mas o Jimmy veio Onde ele está? O quê? Como você chegou aqui? Não se preocupe com isso Onde ele está? Ei, mamãe, mamãe Eu aprendi uma nova questão de matemática na escola hoje O papai disse que lhe daria duzentos reais Se você acertasse a resposta em menos de trinta segundos Mas se não conseguisse, você deve a ele duzentos reais Ok, desafio aceito Quanto é? Um mais dois mais três vai até cem Espera, deixe-me pegar uma caneta e papel Acabou o tempo Eu não sei Você deve ao papai duzentos reais Meu dinheiro, por favor Odeio perder para seu pai Obrigada Diga a seu pai que pagarei quinhentos se ele conseguir a resposta em menos de trinta segundos E se ele não conseguir, ele me deve mil reais Seis horas e meia depois Ei, mamãe, mamãe, parece que você deve quinhentos reais ao papai O que seu pai acertou? Bem, a resposta é fácil Um mais cem Dois mais noventa e nove Três mais noventa e oito Ou é igual a cento e um e a cinquenta Cento e um, o que significa que a resposta é cinco mil e cinquenta Meu dinheiro, por favor Dois mil anos depois Querido, como você respondeu aquela pergunta de matemática tão rápido hoje? Hum, que pergunta querida? A ela me enganou de novo Quando a professora está procurando alguém para responder uma pergunta E há outros alunos com as mãos levantadas Mas a professora vai lá e fala Deixe-me ver, a Nath Eu? Mas eu não estava levantando a minha mão Oh, eu não me importo Responda a pergunta, por favor Acabei de comprar o iPhone mais novo O iPhone 13 Você é louca? O, o iPhone 14 é o mais novo E eu tenho O quê? Eu literalmente acabei de receber do grande lançamento do iPhone 13 na Apple Store Eu não sei quem te disse, Nath Mas o iPhone 15 é demais Mas você acabou de dizer que tinha o iPhone 14 Sim Enquanto conversávamos, o 15 saiu e eu acabei de encomendá-lo Gente, adivinhem o que acabou de lançar O iPhone 20, eu comprei, olha Isso é legal Ouvi dizer que você pode se teletransportar nisso O quê? Eles colaram tipo 5 versões O que está acontecendo? Literalmente, enquanto conversávamos Eles lançaram todas aquelas versões Essa menina está se gabando de um iPhone 13 Não, você não pode fazer isso comigo Eu estava no grande lançamento Porque esse foi o grande lançamento É, é, é Não